Olá, mais um programa, a casa do Mr. Volpe, aqui pela sua Altv. Você pode acompanhar a gente através da Altv Brasil, pelo Facebook, e também pelo site www.altv.com.br. O programa Casa do Mr. Volpe tem o apoio da Academia MBM, do professor Walter. Quer ficar marombado? Procura o professor Walter aí da Academia MBM. Idealizare, assessoria de imprensa, da minha querida amiga Maggie. Aí, Idealizare. Pimenta Romã, agora a produção vai ficar doida. Onde tem, de quarta-feira e sábado, a melhor feijoada, e de sexta-feira, aquela costelinha que derrete na boca. A produção vai ficar doida. Também temos a essência da alma, da crise da Lúcia. Também, Seven, corretora de planos de saúde e seguro, do meu querido amigo Vitor, que está com uma promoção sensacional, hein? Trinta por cento de desconto aí, pra você que quer fazer um plano de saúde, tem plano odontológico, plano de saúde, seguro. Tem promoção muito legal. E o perfume do Mr. Volpe? Tá aí, né, produção? Perfume do Mr. Volpe, que é um perfume muito gostoso, muito legal. É um perfume, assim, masculino, feminino. Quer dizer, unissex, né? E também é anti-alérgico, tá? Se você quiser adquirir o perfume do Mr. Volpe, é só ligar no 11 970 176330. Bom, começando o programa Casa do Mr. Volpe. Hoje a gente tem uma convidada muito legal. Primeira vez que ela está vindo aqui no programa, né? Ela é clarividente, ela é paranormal, enfim, ela faz um monte de coisa. Eu estou falando dela. Ela, é, é. Ela já chegou aqui, já quebrando tudo aqui, já, olha. Ela lê mão, já lê o mão de um monte de gente aqui, da produção, de todo mundo aqui. Sandra Suzy, tudo bem, Sandra? Tudo bem, querido. Você falou que eu já quebrei tudo, hein? Já quebrou tudo. É a vassoura que veio com essa chuvinha. É mesmo? Estou brincando com você. Então, tudo bem? Eu tudo bem. Obrigada pelo convite, viu, querida? Obrigado, eu que agradeço você vir aqui na Casa do Mr. Volpe. Você viu o nosso cenário aqui, ó? É maravilhoso, eu amei esse cenário lindo, gostei mesmo. Obrigado. Muito legal essa casinha, hein? É. A Sandra Suzy, para quem não sabe, ela faz programa lá na MKK, né? Isso. Que dia que é? Eu tenho um programa. E daí eu passei a frequentar uma escola esotérica aos 13 anos, exatamente. E eu ganhei meu primeiro tarô aos 13 anos, quando eu comecei a ler. Mas, na verdade, eu não sou taróloga. E eu fui me desenvolvendo, de uma certa forma, espiritualmente. Acho que foi abrindo muito essa minha visão, né? E eu possuo mesmo, clarividência comprovada por laudo parapsicométrico. Nossa, como é que é o negócio? Paravidência comprovada? Eu tenho paranormalidade, é comprovada por laudo de parapsicólogo. Certo? Porque eu me formei assistente social, fui trabalhar na área, e aí não deu certo. Apesar de eu ter ficado nove anos. E ele me disse assim, não, minha filha, você tem que ser esotérica. Você, como assistente social, ó, zero esquerda, pode sair. E aí eu quase briguei com ele, né? É mesmo? É. Eu falei, imagina, agora que eu estou aqui, ó, no emprego tranquilo, vou sair, não vou. Para jogar tarô, essas coisas. Não demorou um ano, eu fui embora, eu fui morar nos Estados Unidos. E lá eu convivi com muitas bruxas, muitos magos. Muita gente que mexia com muitas coisas assim. E quando eu voltei, eu assumi todo esse meu lado, vamos dizer, bruxo, espiritual, é. Estou há 20 anos nesse caminho, não me arrependo, acho que eu estou fazendo hoje o que eu gosto. Então, eu sou clara e vidente, e depois eu comecei a ouvir, entendeu? Despertou a minha clara e audiência também. Aí eu fiz... Como que é esse negócio de ouvir isso? E fala comigo, é... Às vezes eu estou atendendo a pessoa e falo assim, olha, não deve fazer isso, não deve em tal lugar, não deve, sabe? Ou fala para mim o tempo. Por isso que às vezes eu não uso as cartas, eu uso muito a minha sensibilidade e a minha evidência. Né? Então, eu fiz curso de reiki, eu sou mestre em reiki. Eu fiz curso de bruxa, eu sou consultora em feng shui. Eu trabalho também com terapia de vidas passadas. Como é que é isso aí, terapia de vidas passadas? Então, na terapia de vidas passadas, você faz um processo... Não é bem uma regressão, mas a mente tua fica mais tranquila e a gente leva você a visualizar tempos em tempos da sua vida. O que acontece? O seu passado pode ter sido ontem. Não necessariamente uma vida lá na Itália, no Egito e em outros tempos. O passado pode ter sido ontem. E você pode trazer também problemas dessa vida passada. Tipo assim, ó, pessoas que têm problemas de relacionamento. Por exemplo, só arruma homem casado, só arruma homem com problema... Provavelmente tem algum problema ali atrás com o pai, com alguém da família que está lá no subconsciente e precisa ser trabalhado. Então, você leva a pessoa até esse momento ou vai buscar o que é a fase infeliz. Por que ela vai tanto, cai tanto nesses relacionamentos? E você reprograma isso, entendeu? Na mente da pessoa. Que coisa, hein? Muito legal. Muito interessante, muito sério, né? Fiz com uma das melhores professoras aqui. Aliás, eu sempre falo pra eles aí. Eu sempre trago pessoas que fazem trabalhos sérios aqui. É, eu gosto de seriedade, é. Sérios. Eu não trago aquelas tarólogas ou videntes de poste. Eu entendi, eu entendi. Mas é assim, né? Eu gosto desse trabalho também. Eu apareci nos Paranormais, não sei se você é um fritão. Ah, me conta, me conta. Conta um pouquinho pra eles aí. Então, eu fui selecionada lá pra participar dos Paranormais na SBT. Você acha que é a segunda ou a terceira que eu trago aqui que participou? É, eu fiquei entre as 16 lá melhores do Brasil, dentro do SBT, né? E foi um trabalho muito interessante porque lá eles nos levavam pra uma área de risco, onde houve assassinato, onde houve morte. Você não sabia. Você tinha que realmente identificar. E eu acho que aí eu descobri mais ainda, sabe? Ou eu fui colocada muito à prova. Porque o paranormal, quando ele é colocado fora do habitat dele, por exemplo, eu na minha sala, tô de boa. Agora, quando eu vou pra um espaço que eu não conheço, então eu provavelmente vou sofrer mais, ou vou sentir mais, ou vou entender. E eu fui pra uma área de crime lá, nesses Paranormais, e gostaram muito. Eu me dei muito bem, fiz todas as... É, inclusive eu estive aqui... E assim essas energias ficam no mundo inteiro, em todos os prédios, em todas as casas, na sua casa, na casa deles, tudo, todas as histórias ficam impregnadas na parede. É porque eu já ouvi falar que, por exemplo, às vezes a gente tá numa casa, a gente mora num local, mas naquele local, antes de ser a casa, foi uma outra coisa, em muito tempo atrás, que tem aquela energia ainda, né? Tem, ela fica, ela fica por séculos e séculos. Ela pode te contar. Então, existe até um trabalho que é feito através da psicometria, que é quando você toca um objeto, ou você toca algum local mais antigo, você consegue identificar de quem foi. Depende do vidente, do sensitivo, é possível identificar. O que aconteceu naquele local, como um crime. De repente, se tiver um crime, se tiver um gatinho que assistiu esse crime, ele pode me contar como é que foi. É mesmo? É, porque ele ficou registrado naquele animal. Agora, você falando em gato, é verdade, o pessoal sempre fala que o cachorro, eu sei que ele limpa um pouco da tua energia, mas o gato, ele limpa muito mais. Sim, o cachorro, ele fica mais a nível físico, né? Então, ele vê as coisas mais aqui, nesse nosso plano, e quando alguém vai perto de você, ele vai e avança, porque ele está se defendendo. Porque uma vez, interrompendo, eu vou sempre te interromper assim, tá? Pode interromper, interromper. Uma vez, eu lembro que eu tinha minha cachorrinha, né? Aí eu estava lá na área com ela, lá sentado, tá? De repente, ela ficava olhando num canto ali e ficava latindo, uau, uau, uau. Em cima, assim, não tinha nada ali. Eu olhava, o que é, Maggie? O que você está olhando aqui? Como se tivesse alguma coisa aqui atrás da gente. E ela ficava, uau, 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 latindo. Porque eles veem o espírito. Eles veem, né? Exatamente. Agora, o gato, ele atravessa os portais, ele vai buscar, né? Ele vai, ele vai, ele atravessa, ele atravessa para os outros mundos, né? Então, ele vê mesmo, tanto que eu tenho gato, eu não fico sem gato. Os gatos me ajudam a trabalhar. O gato, ele tem aquela energia, ele limpa a casa, né? Limpa, exatamente, ele limpa. E outra coisa, os animais também absorvem muito as doenças dos donos, né? Você vê um bichinho que está com uma doença, pode ver que o dono não está bem. Ou tem alguma coisa errada com o dono. Eu tenho uma amiga, uma sensitiva, vou até mandar o telefone dela para você. Ela fala muito desse, desse trabalho, ela faz esse trabalho dos animais com as pessoas. Muito interessante. Ela fala até onde é que o bicho reencarnou, ficou. É verdade. É mesmo? É, a doutora, a doutora Denise, minha amiga, exatamente. Eu trouxe uma pessoa aqui que, inclusive, só há um tempinho já, que ela aplica reiki em animais. Isso. Aí veio até o cachorrinho ali. É maravilhoso. Nossa, cachorrinho muito. Olha, se todo mundo pudesse ter um gato ou um cachorro, deveria ter. Porque, primeiro, eles nos dão um amor incondicional. Não, isso é verdade. Isso eu concordo plenamente com você. Não é? Você tem cachorrinho? Eu tinha, eu tinha minha cachorra. E não tem outro? Faleceu há pouco tempo. Ainda não. Foi muito chocante. Eu imagino. Mas, eles não reclamam de nada. Você chega em casa, eles te dão amor, te dão carinho, te dão alegria. É verdade. E tem gente ainda que, que ainda maltrata, né? Então, eles são, dizem que eles aprendem com a gente, mas eu acho que é a gente que aprende com eles, né? Ah, ela aprende muito. Eu acho que eles vêm de um planeta muito mais superior. Eles vêm para aprender com a gente, mas eu acho que é a gente que aprende com eles, né? É, eu acho que um homem que não, o homem ser humano que não gosta de um animal e de criança, realmente... Eles têm uma forte intuição. Você sabe que eu conheci há um tempo atrás uma pessoa que é da faculdade do cavalo. Ela é psicóloga de cavalo. Eu nem sabia que existia isso, né? Sim, existe. Inclusive, tem trabalhos, eu já vi, eu não lembro o nome da pessoa agora, mas ela conversa, eles contam para ela. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou com dor aqui. Eles contam. Os animais falam para a gente, né? Na verdade. Mas só que eles falam, por exemplo, de uma outra maneira. Por exemplo, o meu gato manda muito flash para mim aqui, mental, intuitivo. É o mesmo? É, menino. Outro dia eu estava assim me maquiando que eu ia para lá para a MKK e ele estava me olhando e eu falava, o que você quer? E ele olhando, o que você quer? E daqui a pouco começou a aparecer aqui para mim, sabe o quê? O sachê do peixe que ele gosta de comer. Na verdade, eu deveria ter comprado no caminho e eu esqueci. E ele estava lá. E aqui, eu vendo só isso. Eu falei, ele está falando isso para mim. Ele está falando isso para mim. E eu entendi isso com a doutora Denise que eu estou te falando. Porque a gente começa a entender essa linguagem deles. Entendeu? Olha, a gente está com um monte de gente aqui. A Adriana Silva, a Ana Grazi Schmidt, o Ricardo Freitas. Estão aqui falando, perguntando. Daqui a pouco eu vou perguntar, eu vou fazer as perguntinhas aqui de vocês. Podem mandar perguntas através da nossa live aqui do Face, que ela daqui a pouco vai responder. Se alguém quiser mandar uma foto, mas você falou que tem vergonha. Não sei, se quiserem mandar foto. É que eu vejo através da foto. Se tem uma foto recente, eu posso falar alguma coisa da sua personalidade. Se tem alguma doença, alguma coisa, eu posso estar vendo. A gente não pode falar tudo aqui. É, não pode falar tudo no ar, é verdade. E tem certeza que as coisas são muito particulares, né? É verdade, é verdade. Mas você deveria ter um outro animal, tá? Eu acho que você vai ter um outro cachorrinho, né? Você gosta de cachorros. Eu gosto de cachorros. Era idosa a sua cachorra, né? Ah, já tinha. Tinha uns pelos meio brancos, né? Tinha, tinha, tinha. Quanto tempo ela morreu? Ela faz uns quatro meses, mais ou menos. Um tempinho já. E quem quiser fazer uma consulta com você e te procurar, entra em contato com que telefone? Então, olha, gente, eu tenho o site, é www.sadrasuzi.net. Eu estou também nas redes sociais. Tá aparecendo aí o telefone aqui embaixo. É, é o 9-6991-5123, que é o meu WhatsApp. Você sabe qual o melhor número que está no teu telefone? Qual? Hein, produção? Sabe qual que é o melhor número que tem? 51. É o 51, né? Eu não gosto, mas ele gosta. É o número que todo mundo vai marcar, 51. Tem uma taróloga que vem aqui de vez em quando. Ela tem duas vezes o 51. É mesmo, é mesmo. É, mas é assim mesmo. Eu não curto muito a 51, mas tudo bem. E o pessoal pode te procurar. E quanto tempo, por exemplo, demora? Por exemplo, eu vou lá fazer uma consulta com você. Então, a minha consulta demora entre uma hora e uma hora e meia. Porque eu leio a mão através do movimento, né? É, eu nunca vi isso aí. Inclusive, ela estava fazendo assim. Você escreve com a mão direita? Levanta um pouquinho essa sua mão. Então, eu faço esse trabalho aqui. Ah, e fecha. Eu não vou falar tudo, não. Então, ó. É uma pessoa bem corajosa, trabalhadora. Mas a sua mão me mostra quem você é, quem você foi. Entendeu? E quem você poderá ser. Eu vejo problemas, às vezes, assim, de trabalho. Se você não consegue, às vezes, evoluir. Por que você não está evoluindo? Alguma coisa de trauma que está te atrapalhando. E eu falo para você. Trabalho isso com você. Entendeu? Aí você já vai abrindo o caminho, né? Eu digo, vai abrindo o caminho, né? Ou vai melhorando, tentando melhorar para a pessoa isso. Então, antes, eu leio a mão pela dactilodiagnose. A pessoa pode levar a fotografia. Eu também vejo nas fotos. E falo para você, ó. O cara é legal, viu? O cara não presta. Ele tem outra. Você gostou? Esse é bandido, né? Entendeu? É, dá para identificar algumas coisas. É mesmo? Dá. Dá para ver. Claro, dá para ver algumas coisas, né? E aí, a gente vai fazendo. Então, minha consulta demora um pouco. Não é uma consulta, assim, tem que ir com tempo. É aquela consulta ali que... Não. E aí, eu já ensino a fazer banhos. Ensino a fazer algumas coisas para casa. Você pode ensinar, por exemplo, no finalzinho, um banho? Um banho geral para qualquer pessoa? Posso, posso. Posso ensinar? Antes da gente terminar o programa? Claro, só não deixa eu esquecer. Posso um banho de proteção, talvez? Isso, isso, isso. E tá bom, eu passo o tempo. O pessoal, às vezes, pede, né? Fala um banho de proteção. Porque é assim... Gente, cada banho é para a própria pessoa. Para a energia da pessoa. Isso, isso, isso. Mas tem aquele banho que é um banho geral, né? Que qualquer um pode fazer, né? Exatamente. Então, tem um banho que você pode preparar. Eu, na verdade, até faço alguns banhos. Mas são banhos mais personalizados. Específicos. Isso. Por exemplo, tem um banho que ela vai fazer, que é para mim. Isso. Tem um banho que ela vai fazer, que é para a produção. E eu faço assim... Tem um banho que ela vai fazer, que é para... Eu faço de acordo com a lua, trabalho com as lunações e tudo mais, né? Dentro de um círculo mágico. Então, é outra... Eu faço assim... Mas tem banhos que você pode ensinar para a pessoa fazer. Mas tem que ter fé, né? Porque tudo na vida você precisa ter fé. Sim, claro, claro. Entendeu? Você sabe que outra coisa que eu também tenho? Eu tenho um grupo de cura. Eu não te falei. Ah, que legal. Que eu trabalho uma vez por mês com mais três amigas paranormais. E nós atendemos a preço bem popular. Sabe? É desse tamanhinho assim. Não é pouco mesmo. Eu faço benzimento, né? Benzimento e equilíbrio dos chakras. Minha outra amiga é parapsicóloga. Ela faz magnetismo. Mas isso você faz o quê? No teu espaço? No meu espaço, é. Ah, tá. Uma vez por mês. Uma vez por mês, é. E a outra amiga faz cromoterapia. E a outra faz reiki, tira obsessores, espíritos ruins. Nós limpamos a pessoa. E nós atendemos bastante gente, ainda bem. Falando nisso... Gente, eu já vou... Calma. Passar as perguntas. Calma, temos tempo ainda. Falando nisso, você teve algum caso pitoresco? De alguma... Não precisa citar nome, nada. Mas alguma pessoa que foi lá e começou a se estribuchar? Tem alguma coisa que você pode contar pra gente? Estribuchar ou passar mal, você quer dizer? É, é. Estribuchar aquelas coisas que nem acontecem que a gente vê na televisão lá que... Tem, tem, tem. Às vezes tem. Porque a pessoa, às vezes, chega, já chegou assim. Muito carregada. Pessoa que quando eu comecei a benzer, eu vi que a pessoa tinha uma obsessora ali do lado, sabe? E aí a pessoa só incorporou o obsessor, começou a falar um monte de bobagem. Mas aí a gente logo faz oração, manda pra luz e limpa, né? Porque muitas vezes a sua vida tá travada porque você tem algo ali sim. Grudado ali. Tem, às vezes você tem, às vezes você não tem. Às vezes é coisa da sua cabeça, né? Que tem gente também que às vezes adora ter e não tem. Fala, eu tenho uma macumba. Eu falo, você não tem macumba, filha. Você tá com problema. Mas ela quer que tenha macumba, né? Mas não existe, então. Mas eu sou muito franca. Não tem, não tem. Tem, tem. Então, aí a pessoa passou mal, mas essa pessoa já tinha tentado suicídio. É um caso bem pesado. Mas hoje a pessoa melhorou, fez um tratamento com a gente, fez um acompanhamento médico também. Porque às vezes é necessário o médico e a gente fala, precisa ir pro médico. Entendeu? Médico da terra, como se diz. Sim, claro. Não há, não tem como fugir disso. Existem, sim, casos assim de pessoas que entram em paranoia, em desequilíbrio, sabe? Tá em depressão, todas as coisas, né? Muita. Olha, muita gente, muito suicídio. Interessante, né? Muita gente que tentou se suicidar. Muita gente assim. E agora falando em suicídio, já veio, por exemplo, algum espírito ou alma, como queira que fale, te pedir socorro? Vem, 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 vem. E às vezes, eu nem conheço, não sei, entendeu? Vem, sim. Às vezes, vem. E vem até, às vezes, com o cliente. Já chegou a... Às vezes, o cliente chega, vem o espírito da família, alguém já falando comigo. É, aí eu falo, Alexandre, porque perdeu alguém assim, assim, vou descrevendo a pessoa, porque eu também não sei. O cara quase cai da cadeira, né? Não, mas, então, eu já tive uma moça uma vez que chegou, e aí eu vi um rapaz ajoelhado aos pés dela, eu falava assim... Nossa! É, eu falei, olha, querida, não sei, não estou entendendo, esse espírito está ajoelhado, chorando nos seus pés. Ela começou a chorar, até me arrepia, porque era o noivo dela que tinha falecido, e ele queria pedir perdão para ela, e ele veio. Então, às vezes, eles vêm até junto com o cliente, e às vezes, eles vêm sem ter ninguém falar comigo, sabe? Terendo uma ajuda, uma orientação. Terendo uma ajuda, uma orientação, exatamente. E nós estamos aí, né? Porque esses espíritos, eles ficam aqui na Terra, né? Ficam, gente, é cheio de espírito. É mesmo? Aqui está cheio? Aqui tem muitos também, em todos os lugares tem espírito. Tem ETs, já tem ETs trabalhando na cura também. É mesmo? Embora engraçado, eu não tenho uma conversa com eles, vamos dizer um diálogo, mas eles vêm para a cura. Você acredita? Acredito. Agora, você me despertou uma pergunta aqui, muito interessante. Chico Xavier falou no seu programa da Extinta Retupi Televisão, Pinga Fogo, que teremos uma data limite. Essa data limite, essa data limite, inspira agora no dia 19 de julho de 2019. Se a gente passar essa data limite sem alguma guerra de grandes proporções, alguma coisa assim, a gente vai ter, a humanidade assim, vai crescer de uma tal maneira e os extraterrestres certamente irão entrar em contato com a gente. Então, eu diria que é só prestar atenção no que acontece na nossa vida, na nossa sociedade, na política, enfim. Nós já estamos vivendo essa transformação e os extraterrestres já estão aqui. Já estão atuando. Já trabalhando na cura, sim. É porque eu não tenho um contato mais direto, mas eles vêm, engraçado. Eles se aproximam, eles aparecem. Sabe? Tem de todos os baixinhos, grandões, tem, eu vejo todos assim. Então, assim, essa data, talvez não seja bem essa data. Eu acredito que a data já está acontecendo. É o momento de renascimento, sabe? Do nosso povo, das pessoas. É o momento das pessoas se espiritualizarem. Ou de acreditar em algo. Você tem que ter fé. Você tem que deixar de ser só matéria. É esse momento. É o momento de acreditar em algo superior. Que não é só você que... Nós não somos só isso. Nós somos muito além disso. E a partir daí, quando você toma consciência da sua espiritualidade, de ajudar o próximo, enfim, tudo isso, o mundo muda. Sim, claro, claro, claro. E todo mundo, se todo mundo fizer um pouquinho, o mundo vai ser ótimo. Também acho. Porque, gente, a gente não vai levar dinheiro para a sua terra. Você não vai levar nada, nada, nada. Você está ali, é uma roupinha animal surrada. Não, mas o ser humano luta... Tem gente que tem casas fazendo... Pois é, tudo bem, tudo bem. Se faz ele feliz, né? Mas nós temos que nos voltar para dentro de nós mesmos, sabe? E nos espiritualizarmos. Nós não somos só os cinco sentidos. Nós somos mais do que isso. Pois é. E eu acredito numa data limite que já é agora. Nós estamos entrando nessa fase aí. Você sabe que quem me falou, quem me inspirou ao grupo de cura foi Chico, né? Ah, é? Ele apareceu para mim há dois anos atrás e falou que eu tinha que trabalhar mais com cura. Eu falei, mas eu já trabalho. Eu dou iniciação. Não, você tem que fazer algo para mais gente, para mais pessoas. Porque teremos muitas pessoas doentes daqui a um tempo. Pense nisso. E eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora? Eu já dou curso, já inicio no reiki, já faço trabalho. Aí, junto com a minha amiga, nós pensamos. Bom, ele falou que nós teremos muitas pessoas doentes. E que vamos precisar de muitos curadores. Aí, resolvemos montar o nosso grupo. E ele está há dois anos já. Você acredita? A gente nem sabia direito o que a gente ia fazer. Nós estamos totalmente guiadas espiritualmente. Ó, a Denise Yuman está falando assim. Sandra. Doutora Denise, minha amiga. Oi, Denise. Você é incrível. Você é incrível mesmo, olha lá. Ela que fala sobre a reencarnação dos animais. Doutora Denise, depois ela vai me passar o teu telefone, tá? E a gente vai combinar para você vir aqui no programa falar um pouquinho sobre... Exatamente. Inclusive, Denise e eu precisamos sentar para discutir um projeto aí sobre os animais também. Olha. É porque ela sabe muito sobre essa coisa da reencarnação. Ela consegue te dizer, entendeu? E eu acho até que ela vai falar da sua cachorrinha, né, Dê? Porque eu já vi que os pelinhos são brancos. Então, eu vi que ela é misturada, a raça dela, né? Eu vejo uma raça misturada. Não vejo uma raça específica, tá vendo? A Denise vê o resto. Tem até medo agora, hein? Ó, vamos começar a fazer umas perguntas aqui. O pessoal tá aqui ansioso. A Lili Gomes, boa tarde. Pergunta para a casa do Mr. Volpe. Sandra Suzy, meu nome é solteira Eliana Gomes dos Santos. Nasceu no dia 22 do 11 de 75. Quer saber sobre o futuro profissional e... Posso marcar aqui? Minha salpa. É, marca aqui atrás. Ela quer saber. 22 do 11. É. Só a data. Denise, né? É. Não, é Lili Gomes. Eliana Gomes. Eliana Gomes. Nasceu em 75. Ela quer saber? Quer saber sobre o futuro profissional e da saúde. Deixa eu ver aqui. Eliana, eu vejo você com o cabelo claro. Não vejo ela bem morena. Vejo primeiro, ela me passa... A sensação que eu tenho é de uma pessoa de cabelo mais claro. Não sei se totalmente loiro, mas mais claro. Tá? É. Vejo que é uma pessoa que tem muita liderança. Entendeu? Ela gosta de liderar. E vejo que ela vai seguir nesse caminho. Agora, vamos ver um pouco mais sobre... Deixa eu consultar as cartas. Isso, isso. É, ela quer saber também sobre a saúde dela. Sobre a saúde dela, exatamente. Ansiosa. Às vezes, é um pouco ansiosa demais. Pede pra ela confirmar. Entendeu? Eu confirma. Pode confirmar isso aqui. Vai confirmando aí, Eliane. Se é ou não é? Porque eu tento ver daqui, né, Eliane? Eu não tenho foto, nada. Adriana, eu já vou fazer sua pergunta, tá? É a próxima. Eliane, vamos ver. Eliane. É, Eliane, você sim. Você precisa cuidar dessa saúde, querida. Se quiser mostrar pra câmera aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem um probleminha aqui de saúde, tá? É, que precisa ser cuidado, sim. Me parece que você deixa pra trás as coisas e não cuida de você, tá? Eu tô vendo uma coisa assim, aqui estômago, mas vejo também um ponto nas suas costas, entendeu? Se eu tivesse sua foto, eu poderia falar mais ainda de você. Mas entra em contato com ela. É, exatamente. Põe o teu telefone. É, exatamente. Então, produção, põe o telefone dela no ar aí outra vez. Exatamente. Agora, Eliane precisa se cuidar mais da saúde. Eu vi que realmente ela poderá ter problemas de saúde. E no trabalho, eu vejo que você vai evoluir. Eu vejo a evolução. Ela falou aqui que parece que tem que tirar o útero. É, pode ser alguma coisa assim. Eu vi aqui, né? Vamos lá. Agora é sua vez. Adriana Silva. Ela nasceu no dia 1 do 11 de 1980. Ela tá perguntando se vai mudar para outra cidade e vai dar certo. Vamos lá ver aí se ela vai mudar para outra cidade. É, a sua vida tá precisando de mais equilíbrio. Você precisa ser mais, talvez, ter mais foco. E realmente você precisaria mudar. Seria bem melhor que você mudasse para você ter uma vida mais tranquila, mais saúde e até uma estabilidade financeira, eu vejo. Mude sim, não tenha medo não. Vá fundo, tenha foco e mude. Tá? Vamos lá. Deixa eu ir aqui no WhatsApp, que tem pergunta aqui no WhatsApp. Vamos ver aqui quem tá mais perguntando. Tem um monte de gente perguntando aqui. Gente, vai fazendo as perguntas aí. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Respondendo, tá? E se o programa fica depois no YouTube também? Fica, fica. Depois sobe. Daqui a pouco ele... Eu posso colocar no meu canal ou tem problema? Pode, pode colocar. Gente, eu também tenho um canal, tá? É o Sandra Suzy. Eu já vou aproveitar para falar. E assim, eu sorteio todo mês, você se inscreve no meu canal, eu sorteio uma consulta comigo, gratuita. Hoje, podemos fazer uma promoção aí, quem quiser? Pode, ó. O que podemos fazer hoje? Ah, eu posso dar, de repente, se alguém quiser consulta, por exemplo, eu posso dar um 50% online. Consulta online, tá? Aí a pessoa faz online comigo, com o WhatsApp. Eu posso dar um desconto de 50% para os seus ouvintes e telespectadores, é isso? Isso, entendo. Tá bom? Mas é só essa semana, gente. Ah, então, aproveita, aproveita, 50%. Online, tá bom? Isso, isso. Online. Aí eu te atendo online com 50%, tá bom? O Adriano... Presente do Mr. Volpi. Presente dela, filho. Olha aí, tá vendo? Eu não sou eu que vou ler, é ela que vai ler. O Adriano mandou aqui, mas não mandou a data do nascimento, mas... Vamos tentar, qual é o nome? O Adriano Silva, tá? Tá. Ele gostaria de saber quando vai chegar o pretendente dele e sobre o trabalho. Ele quer saber se o trabalho que ele tá fazendo na classe, se está no caminho certo. São duas perguntas. Aham. É o trabalho. É Adriano, né? Adriano Silva. Primeiro quer saber se vai chegar um pretendente. Sei lá quem que é, né? É, vai chegar, mas ele tem que ser um pouco mais maduro. Ele tem que ter assim... Deixar de ser cabeçudo. É isso mesmo, falou tudo. Cabeçudo, infantil, exigente demais às vezes. Eu mesmo. Estou falando. Você tá vendo? Olha aí, ó. Aqui tá, você tem que repensar. Mostra a carta pra ele. É, olha aqui a torre. Olha a torre pra você. Ele tem que repensar nesse novo caminho. Ele, às vezes, é muito... Cobra muita coisa dele, sabe? Bobagem. A vida é tão curta. Ele vai conhecer, mas não é agora. Ele vai pegar uns peguetes, quer dizer, dar uns beijos, aquela coisa. Mas, sério mesmo, estão me falando só daqui a um. Pode ser até um ano. Tá vendo? Então, meu filho, se prepare. É o momento dele descansar, dele amadurecer, tá? E ele quer saber também se esse trabalho que ele tá fazendo na CLESS, CLESS é uma... É conselho regional? Não, CLESS é uma dessas coisas de cosméticos aí, tá? Se é o caminho certo. Olha, é uma aprendizagem muito boa, né? Tende a crescer, tá? Mas tem que amadurecer alguma coisa nessa empresa. Talvez seja um marketing mais intenso, algo assim. Não é ruim, não é ruim. Mas não é o melhor que você poderia ter. Então, fique aí por enquanto, tá? Vá aprendendo e depois busque outro local. Tá certo. Não veja o que é o melhor pra ele. Nesse momento é. Mas não por muitos e muitos anos. Tá certo. Eu tenho aqui a Cristiane Saponicema. O Cristiane é parecido a Saponicema. Ela nasceu no dia... Deixa eu ver aqui. 12 de 3 de 1980. Ela tá perguntando se vou conseguir um emprego ainda este ano. Nossa, vamos ver. Tá difícil, né, gente, emprego. Mas não impossível. É... 12 de março. Deixa eu ver. É Cristiane Saponicema, né? É. Um pouquinho mais de calma. Ainda me fala que é alguns meses, tá? Pode ser depois desse novo ano ainda. Mas vem trabalho pra você. Tenho um pouco mais de paciência. Eu não vejo agora, esse ano, eu vejo mais assim, fevereiro, janeiro, fevereiro, tá? Deixa o outro... Eu acho que é até legal janeiro e fevereiro, porque são os meses mais difíceis de conseguir trabalho, né? Mas olha aqui, tá aqui. Tá aqui, né? Dois, três meses, então não é imediatamente. O emprego que você realmente deseja, não. Pode ser que ela pegue algo provisório agora, tá? Mas o emprego que você deseja mesmo é só depois do ano novo. É melhor uma coisa provisória entrando em alguma coisa do que nada, né? Bom, então, pegue esse algo provisório que me falam aqui, mas tá falando que ainda demora uns meses pra ser esse emprego que ela quer, tá? Mas vai conseguir. Ricardo Freitas. Sandra, estou com problemas financeiros. Vou sair logo dessa situação? Eita, nóis. Jogo muito na loteria, mas não ganho nada. Ele nasceu no dia 1 do 9 de 81, eu também jogo na loteria. Eu não jogo muito, mas jogo de vez em quando. Olha, gente, essa coisa de jogar, você, tudo bem, eu nem vejo coisa de jogo aqui. Produção, tem papel em branco aí? É, por favor. Mas assim, olha, eu acho que você tem que arriscar. Mas arriscar, sim, eu tô falando dois reais, três reais. É, eu não tô falando pra ficar jogando, porque é claro que a gente pode jogar, mas de repente você dá sorte e ganha. Mas não fique com isso na sua mente. Você tem que despertar pro seu potencial. Pra você, não fica esperando só viver de uma sorte que um dia vai chegar na sua vida. E se chegar aos 90 anos, como é que fica? E aí só fica, né, isso daí, isso daí, isso daí. O nome dele é mesmo esquecido. Ricardo Freitas. Ele quer saber de trabalho, de dinheiro, né? É, que ele tá numa situação... Tá. Tá, né, Ricardo? Olha, Ricardo, você tá numa situação que você precisa buscar um equilíbrio maior, sabe, pra tua vida. Me parece que é parte financeira, é relacionamento, tá tudo meio bagunçado. Tá tudo meio embrolhado ali. Exatamente. Olha, é... Renova, sai, busca coisas novas pra sua vida, sabe? Faz um outro curso, se especializa dentro do que você faz, melhora o que você faz. Tá falando isso pra eu falar pra ele. Melhorar o que você faz, daí você vai ter parcerias de trabalho. Oh... Tá falando em parcerias de trabalho. Isso é bom, hein? Desde que ele melhore um pouco o que ele faz. Eu não sei o que ele faz. Ele é, e aí ele pode seguir pra frente. Procura ela, procura a Sandra Suzy, nesse telefone que tá aparecendo agora aí no seu vídeo. Olha aí, ó. Esse telefone tá aparecendo aí agora. Então, essa semana, 50% de desconto para os ouvintes do... Ó, 96991-5123. É o WhatsApp da Sandra. Você pode entrar, você fala, oh, eu assisti o programa do Mr. Volpi, tá? Aí eu dou desconto da... E aí dá um desconto de 50%, tá? Tá bom? Olha, mas você tem todas as chances. Você não é uma pessoa sem sorte. Que bom. Ele precisa voltar a acreditar nele mesmo. Que bom, que bom. A Fabiana Servilha, ela tá perguntando se tem algo pra falar pra ela. Manda uma pergunta específica. Deixa eu ver, eu posso ver aqui. Pode. Tá acreditada dela, ou tá se deixando levar, sabe? Por pensamentos negativos, não é legal. Porque essa não é a realidade. Eu vejo outras coisas pra você. E ó, o sol, ela tá confusa mesmo. É pra sair dessa confusão, viu, Fabiana? Porque outros caminhos vão se abrir na sua vida em breve. Olha só, que bom, hein? É. Pra mim, é algo ligado ao coração, que tá mexendo muito com ela. Depois ela confirma. Enfim. Que coisa, né? Como ela não anda... É assim, tá distante, não tô vendo a... É, então. Mas se quiser entrar em contato, só entrar em contato com você, né? Não é, não é. E aí já faz uma coisa mais detalhada. Uma coisa... Claro. Aqui, gente, olha. Aqui é uma pinceladinha. Pinceladinha. Coisa rápida. Não dá pra gente... Igual ela faz na rádio. Na rádio também tem um monte de perguntas. Nossa. E é uma pincelada. Mas é. Uma pincelada, né? No dá. Eu vejo que tem muitas pessoas, né, nesse momento. Desesperada, né? Mas, gente, não pode ficar. Amor vem pra todo mundo, né? Relacionamento vem, sim, pra todo mundo. Mas vocês não podem o quê? Ficar desesperadas. Primeiro, precisa amar a si mesma. Claro. E isso que as pessoas precisam fazer. Amar a si própria. Eu vejo gente que não se gosta, não se ama e quer amar alguém. Agora, Sandra... Fala. Muita gente, às vezes, por exemplo, vou lá com você hoje, faço uma consulta. Aí, daqui uma semana, eu quero voltar outra vez. Aí, na outra semana, eu também quero voltar. Não é aconselhável, né? Tem que ter... É, na verdade, eu falo, espera um mês, pelo menos. Uns 30 dias pra eu voltar, tá? Porque aí eu vou ter novidades pra contar, né? Porque o tempo lá em cima é diferente do tempo daqui de baixo, né? Eu tenho pessoas que fazem negócios que querem vir comigo toda semana. Mas eu falo, espera um pouco. Realizam negócios, querem saber como é fácil, não faço, assino, não assino, é assim. Eu falo, espera, espera. Então, eu vou uma vez por mês dar no negócio. Porque as pessoas, às vezes, ficam ansiosas, né? Ficam, ficam. Querem que... Por exemplo, vai lá hoje e de amanhã, o que é que acontece o negócio? Não é assim, né? Às vezes acontece, mas não é assim, né? Mas, assim, tudo é uma questão de você acreditar e mudar sua vida. O que a gente faz? A gente faz uma reflexão sobre você e o que você pode fazer de melhor pra você mesmo. Mas se você também não levantar o bumbum da cadeira, nada funciona. Pois é. Aí você vai lá, eu te ensino a fazer banho, te ensino a fazer magias, né? Você fez alguma coisa? Ah, eu não fiz. Falo, então, então vai gastar dinheiro de novo comigo, né? Não vai adiantar nada. Entendeu? Então, eu sou muito sincera também. Não, mas é isso, é isso. É, tem que ser, né? Nós podemos mover as nossas vidas. Pois é. Diz uma coisa, você participa de feiras, assim? Então, eu faço uma feira, às vezes, com a ArtShine. Eu faço no Clube Homes, cada quatro meses, é. Ah, tá. É a única feira que eu faço no momento. Você faz feiras, né? Você organizo? É. Eu organizo feiras. Ah, é? Também organiza feiras. Então, eu faço essa feira, é muito boa, vai bastante gente. É, de vez em quando eu vou lá. Não vai? Tá, sei lá. Mas é assim, cansa um pouco, né? É, cansa um pouco. E lá é uma consulta muito assim, papo. Não é uma consulta que você dá, porque tem muita gente, não é um lugar, né? Mais só pra isso, mas só pra isso, enfim. Agora eu vou fazer uma pergunta pra ela, que eu tô fazendo pra todos os convidados que vêm aqui. E todo mundo dá um ok e fala, atendo. Você atende muita gente em Portugal? Atendo também. Sabia! Todo mundo vem aqui. É mesmo? Nossa, fala, não. Eu atendo muita gente. Aqui de Portugal, atendo gente do Japão, Espanha, Estados Unidos. Mas Portugal, assim, é uma coisa impressionante. É, portugueses gostam. Todo mundo, todo mundo que vem aqui fala, não, eu atendo muita gente de Portugal. É verdade. Inclusive, até na rádio, tem muita gente que passa por lá, consulta. É gente de Portugal. É, porque é que nem aqui. Aqui é a internet, então, a pessoa vê longe. Exatamente, vê longe, né? Vê longe, vê em qualquer parte do mundo, né? É, todo mundo, eles realmente gostam muito. Você sabe que eu estava, uma vez, numa emissora de rádio lá, de repente, veio uma pergunta, eu estava entrevistando, eu não lembro quem eu estava entrevistando, mas veio uma pergunta de um local lá chamado Tanganyika, na África. Nossa, quem sabe, então? Eu falei, como é que descobriram ali que eu estava fazendo um programa ali, na hora? É uma coisa... Rede social, internet é uma coisa de louco, né? Realmente é, né? Veio para aproximar as pessoas, né? Pois é, então... Veio para você encontrar só uma gêmea, quem sabe? Pois é... Também, né? Também. Acho que veio para aproximar o mundo, né? Pois é, então... Produção, quanto tempo falta aí, produção? Dez. Dez? Dez minutos. Dez minutinhos para acabar. Olha, já... É rápido. É uma hora de programa. Nossa, menina, é bem rápido o programa aqui, né? Oi, Manuel, o Wilson está assistindo aqui, legal. Ah, deixa eu ter mais uma pergunta aqui que mandaram, vamos ver aqui. Nome, o Leão Pedro da Silva. Ah. Nasceu no dia 10 de 1 de 76. Tá. Ele quer saber sobre a área profissional, sobre a nova profissão que está cursando. Hum, 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 vamos ver, o Leão. Deixa eu ver se tem aqui. Lembrando, o programa Casa do Mr. Volpe vai não é toda segunda-feira, a partir das 16 horas agora, até acabar com a campanha política. Olha, eu vejo que ele vai realmente, com essa nova profissão, poder ser mais independente, ter mais autonomia, ou ter um cargo mais de liderança, poder, sabe, liderar mais as coisas dele e fazer exatamente o que ele quer. Eu não sei se ele quer um negócio próprio, algo próprio, mas eu vejo que ele vai administrar algo dele. Ou vai tomar conta dos negócios dele, ou vai abrir um próprio negócio, uma coisa assim. Mas eu vejo que é o caminho para ele, sim. Que bom. Ele tem muita liderança, ele é meio mandão. E não dá muito, ele pode até trabalhar para os outros, mas seria melhor que ele trabalhasse para ele próprio. Abrir uma coisa dele mesmo. É, porque ele vai ganhar dinheiro, tá? Ele vai, ele é muito, ele é capricórnio, né? É, mesmo. Capricórnio só pensa em trabalhar, gente, é uma coisa, é, exatamente. Trabalha muito. Mas vai em frente que é por aí, viu, Leão? Legal, legal. Tá certinho. Ah, Deus, falando, que tarô é esse que você trouxe hoje? É que a gente nem tocou no tarô, né? É um tarô, ele é todo dourado, é que eu uso tanto assim daqui. É, tô vendo, bonito, né? É, bonito, que acabou a parte dourada dessa, porque eu uso mais os arcanos maiores, né? E ele chama-se Golden. Eu tenho muitos tarôs, eu gosto de vários, embora eu não seja taróloga, mas de tanto ler, mexer, eu aprendi um pouco, claro, né? Esse negócio é mais aquela evidência para a normalidade, né? Exatamente, eu quando vejo, prefiro me conectar com a pessoa e falar para a pessoa, mas acabo até entendendo a carta de tantos anos que eu mexo, óbvio, né? Mesmo você atendendo virtualmente, você consegue se conectar com a pessoa? Sim, porque eu vejo pelo vídeo, eu vejo o rosto da pessoa, eu abro a câmera, então ela me vê e eu vejo também, aí eu vejo a aura, eu vejo um monte de coisa, assim. Mas, pessoalmente, é muito melhor, né? Para mim... Ou é a mesma coisa? Para mim, não existe essa... Porque como é energia, eu capto aqui ou capto do outro lado do mundo, não importa. Energia como a luz, né? Entendeu? Ela vai e vem, você capta a energia dessa pessoa, entendeu? Não importa a distância que ela esteja. Ah, interessante. É possível você que se conectar à distância, assim, com as pessoas. Eu antes atendia só por telefone à distância. É que agora já tem, né? É, não, agora já está. Você consegue ver, é que nem aqui, você está vendo, você vê, eu estou te vendo e você vai me ver a mesma coisa, né? Exatamente. Tem pessoas que gostam de estar perto de você, né? Assim. Mas eu consigo fazer o mesmo trabalho pelo WhatsApp. Eu tenho muita gente de outras cidades, outros países que me consultam. Tem gente que eu nem me conheço pessoalmente. É porque, às vezes, também não dá para a pessoa vir pessoalmente. Também, também. Tempo. Às vezes tem o tempo no trânsito. Um monte de coisas aí, né? Mas eu consigo, sim. E aqui do Brasil, você atende, assim, o Brasil inteiro, né? Eu já estou há 20 anos, né, nessa área aqui, atendo pessoas de vários locais, vários locais. Já atendi famosos também. É mesmo? É, alguns políticos aí. É, e... Não os atuais. Você gostou? Falando em política, você pode falar alguma coisa de política ou não? Posso. Olha, eu fiz toda uma análise do rosto de alguns presidenciáveis no meu YouTube, né? Que eu falo assim, olha, ele é mandão, ele não é mandão, ele tem um super ego. Eu falo algumas coisas. Eu posso te perguntar a respeito desse segundo turno, tanto para... Agora eu peguei ela. Tanto para presidente como para governador? Pode. Eu vou deixar bem claro, assim, que não é... O meu voto não é a minha... Não, isso aqui é uma coisa imparcial. É, porque eu... Inclusive, no meu canal, eu também nem falei quem vai ganhar. Embora eu já saiba, eu não falei. Por quê? Porque, assim, pode mudar. Tudo muda. Porque é uma questão de... Isso é uma questão de energia no momento, né? Exatamente, exatamente. É, energia do momento. Às vezes, o outro vê você e fala, olha, ela é de tal partida. Eu não sou de partido nenhum. Nem eu. Não ganho dinheiro deles. Nem eu. Entendeu? Mas eu posso falar. Você quer saber do segundo turno? Segundo turno para... Vamos começar. Governador. São Paulo. São Paulo. Então, a gente ficou... Ontem, a gente ficou sabendo, ficou o Márcio França e o Dória. E, ali, nos debates, a coisa vai triscar ali, vai pegar fogo ali. Vamos ver. Depois você me fala em off. Não vamos... Não, mas vamos ver aqui. Eu vou falar quem vai ganhar aqui, tá? A gente vai falar... Eles eram parceiros, né? Olha aqui. Eles tinham até uma parceria. Eles tinham uma amizade. E parece que é de longo tempo. Está aqui. Entendeu? Ou eles ainda têm, mas está meio que trincada. Está rompida essa amizade, né? Mas, assim, é uma disputa de ego também. É uma coisa de ego ali, né? É, né? Entendeu? É... É... Eu acho que eles poderiam fazer as pazes, ser mais maduros e menos infantis. Eu vejo um pouco de infantilidade. Sabe, você fez isso, você não fez aquilo. Parece moleque brigando por causa daquele brinquedo. Então, tudo bem, o outro não fez, mas ele sabe também que ele tinha uma responsabilidade assumida e ele largou a prefeitura ou 15 meses depois ele assumiu. Mas, gente, é... Então, fica essa coisa e o povo fica lá no meio, né? No meio da briga. No meio da briga. Mas, daqui a pouco, eles estão de bem comendo pizza, tomando café. Agora, eu não vou perguntar quem que vai ganhar, porque eu... Pode perguntar. Não, eu não vou perguntar. Isso aí depois ela vai me falar em ordem. Tá. Mas, quem levar o governo de São Paulo, vai fazer um bom governo aqui para nós, paulistas, para o estado de São Paulo aqui? Vai realmente dar uma alavancada? Porque é uma coisa que todo mundo espera, né? É, é uma coisa que espera. Porque São Paulo é uma grande cidade, né? Entendeu? Ela precisa ser também muito bem cuidada, que as outras não necessitem. Mas, aqui é onde acolhe muita gente do mundo inteiro. Sim, claro. Trabalho, etc. e tal. Deixa eu ver se esse futuro político vai fazer alguma coisa boa. Seja qualquer um dos dois que for ganhar. Dois minutos? Nossa. Olha, ele é uma pessoa forte, sim. E ele vem com muita coisa de investimento aqui, financeiro para o nosso... para São Paulo. Para a cidade. Eu vejo alguém que tem muita sabedoria e que vai trazer muito dinheiro. Ou novos negócios. Vai dar uma alavancada. Isso. Tanto em transporte. ...paranormal e clarividente. O programa Casa do Ministério Volpe tem o apoio da Academia MBM. Quer ficar marombado aí, ó? Igual esses dois aí? Vai lá na Academia MBM. Idealizar e assessoria de imprensa. Pimenta Romã. Onde que tem aquela feijoada aí, aquela costelinha maravilhosa. A essência da alma. E servem corretora de planos de saúde e seguro do meu amigo Vitor, que está fazendo uma promoção incrível esse mês aí. 30% de desconto. Legal? O programa vai ficando por aqui. Semana que vem eu estou de volta com mais um convidado muito especial, como sempre. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma